E hoje aqui na cidade de Imperatriz a vacinação contra a Covid-19 foi ampliada para o público a partir dos 22 anos de idade. A prefeitura chegou a divulgar que essas seriam as últimas doses da remessa que chegou na semana passada. Amanhã a aplicação da primeira dose deve ser suspensa mais uma vez e a campanha seguirá apenas com a aplicação da segunda dose.